Opa, fala aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você estratégias que você pode aplicar aí na Black Friday Pra você vender mais os seus infoprodutos A ideia aqui é você usar esse momento, que é o momento que as pessoas de alguma forma estão mais disponíveis pra comprar E usar isso ao seu favor aí no seu negócio digital Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu sempre falo brincando aqui que cara, você tá perdendo dinheiro Porque se você é inscrito, se assiste os vídeos, vai te dar ideia, essas ideias que você executar Aí você pode melhorar muita coisa no seu negócio Então não esquece de se inscrever no canal Vamos lá, eu quero, eu separei aqui, eu tô com o meu postitinho aqui Eu separei três ideias que você pode aplicar nessa Black Friday ou em qualquer outra Black Friday E na verdade você nem precisa esperar, né, sempre chegar esse momento pra aplicar essas estratégias Então guarde isso daqui, porque isso daqui vai fazer muito sentido pra você Você pode fazer isso sazonalmente, no meio do ano, em alguma época específica Enfim, é dia dos namorados, é dia dos pais Enfim, você pode aplicar isso em momentos diferentes Mas como aqui a gente tá chegando perto da Black Friday Eu vou trazer pra você a sacada da Black Friday, tá? A primeira coisa, a primeira estratégia que eu separei aqui É o seguinte, quando as pessoas pensam em Black Friday Tô certeza que a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Desconto E sempre que tá chegando perto da Black Friday é impressionante Começa aquelas discussões aí no mercado digital Eu não dou desconto Aí vem a outra pessoa assim, você não precisa dar desconto A outra pessoa fala, dá desconto Enfim, cada corrente pensa numa coisa E é lógico que na cabeça da maioria das pessoas Quando elas pensam em Black Friday, elas pensam em desconto E aí, você pode unir uma coisa a outra Ou se você não quiser fazer, você não faz também Mas a sacada aqui vai ser diferente A primeira coisa que eu separei pra você É você fazer um combo dos seus cursos Então, por exemplo assim Vamos supor que você tenha três cursos online Três infoprodutos Ou, vamos supor, você tem um e-book Você tem um curso gravado em vídeo E você tem, por exemplo, uma consultoria Você pode criar um combo disso daí E vender ali na Black Friday É lógico que você pode fazer aquela Fazer um jogo de números, né? Gente, a minha consultoria custa 500 reais E eu vou fazer um combo de O e-book, o curso online E a consultoria Os três juntos por 500 reais Alguma coisa desse tipo É lógico, você pode fazer esse jogo de números Mas a sacada é chamar atenção Não só em cima do desconto Mas em cima do combo Então assim, uma coisa que você nunca fez E é uma coisa que você pode também usar É esse argumento de venda Gente, eu nunca fiz isso daqui É a primeira vez que eu vou fazer Não sei se eu vou fazer de novo E cara, seja honesto Eu não minta Não sei se eu vou fazer de novo Pode ser que sim, pode ser que não Mas, né? Na Black Friday, na semana tal Ou no dia tal Você especifica o dia Fala, ó Eu vou abrir essa oportunidade do combo Meu combo de infoprodutos Você pode dar um nome Dá um nome legal aí pra isso E cara, coloca pra vender Por quê? Mais uma vez Você não precisa bater só em cima disso Do desconto É, ainda mais Tem muita coisa que a gente vê Que nem é desconto de verdade, né? Às vezes a gente acredita É assim, nossa vida é assim Bom, estratégia número dois Então a primeira Combo de cursos, tá? Ah, Wagner, mas eu não tenho Cara, você pode criar alguma coisa diferente Dá tempo ainda Você pode criar um tipo de infoproduto mais simples Eu sempre falo isso Cara, lá no Decolar Digital Eu tenho uma lista de infoprodutos Cara, tem vários infoprodutos Que a gente chama de fase 1 Você consegue aplicar muito rápido Então, por exemplo, assim Cara, pode ser um e-book Pode ser um checklist Pode ser um planner Pode ser um desafio de WhatsApp Pode ser um close friends, por exemplo Você pode agregar aí, tá bom? Show de bola A segunda estratégia que eu separei aqui É você fazer uma oferta diferente Vai parecer Tem similaridade com o como Mas deixa eu explicar certinho O que é fazer uma oferta diferente? Então vamos supor assim Você tem ali o seu infoproduto A pessoa que comprar naquele dia Ele vai ganhar alguma coisa Ele vai ganhar alguma coisa diferente Que você, tipo, nunca deu Você pode até criar Assim como no combo Algo diferente Então, por exemplo Como que eu já fiz isso daqui? Ah, a pessoa que comprou no dia tal Eu fazia uma análise no perfil dela do Instagram Entendeu? Eu falo, cara, se comprar hoje você ganha O que acontece? Como aquilo não está disponível É uma oferta diferente É algo diferente que a pessoa não está acostumada E às vezes ela já estava afim de comprar Isso daí foi só um empurrãozinho No combo, você vai pegar os produtos que você tem Você vai colocar tudo dentro de um potinho E vai oferecer para a pessoa A oferta diferente é Você já tem aquele produto E você pensa em alguma coisa diferente para agregar Que geralmente ali você não oferece Eles são parecidos Mas a dinâmica do negócio é diferente Então, fazer uma oferta diferente Pô, quem comprar no dia tal Vai ganhar uma análise de perfil Ou, quem comprar no dia tal Vai ganhar um bônus de um amigo meu Assim, assim, assado Vai ganhar uma entrada numa live Comigo para tirar dúvida Vai ganhar uma semana de acompanhamento no WhatsApp Entendeu? Cria alguma coisa diferente Isso daqui é muito legal Para quem ainda, por exemplo Não tem mais do que um infoproduto E não conseguiria fazer o combo Ah, eu tenho um curso Só que, Wagner, não dá tempo Para eu fazer mais três cursos em duas semanas Não tem como Então, mude a oferta Como que você vai fazer para mudar a oferta Você vai escolher, né Alguma coisa simples assim Então, tipo Ah, o acompanhamento no WhatsApp Ou, cara Você vai passar uma hora numa live ao vivo comigo Ou eu vou divulgar o seu perfil no meu Instagram Alguma coisa desse tipo, entendeu? Show! Esse é o número dois E, para a gente fechar O número três É você criar um produto novo Então, pensa assim Você é uma pessoa que nem tem ainda nenhum infoproduto Você está precisando de um motivo As pessoas ficam te perguntando Cara, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Você fala Gente, a gente chegando perto da Black Friday Vocês sempre me pediram Vocês têm dúvidas Que vocês perguntam nas caixinhas aqui No meu direct E para essa Black Friday Eu decidi criar um outro produto E eu vou abrir só na Black Friday Entendeu? Você ter um produto Que seja o produto da semana Do dia Entendeu? Isso daqui O número três Ele funciona bem para quem não tem Se você não tem nada ainda Aproveita, cara Aproveita e faz isso Aplica essa estratégia que eu estou falando para você Porque você tem uma chance legal De começar a entrar no mercado Você tem um motivo Então, quando você decidir Vamos supor se é o seu caso Você decidiu Já vai falar lá nos seus stories Gente, eu decidi Que eu vou fazer um ebook Eu vou fazer um planner Eu vou fazer, enfim Seja o infoproduto que você decidir É que você vai fazer Fale para as pessoas Porque daí já começa a gerar aquela antecipação Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo Que ele tenha te dado ideia Que ele tenha te trazido alguma sacada Escolhe um dos três Independente do momento que você tiver Escolhe um dos três E aplica já para essa Black Friday Eu tenho certeza absoluta Que vai te dar um resultado E depois me conta lá no Instagram Que eu vou ficar muito feliz em saber Tá bom? Se você chegou até aqui E esse vídeo valeu a pena, cara Não esquece de deixar sua curtida aí no vídeo Porque ela ajuda demais O YouTube distribuir mais esses vídeos Para mais pessoas Tá bom? Tamo junto demais Até o próximo vídeo Tchau